Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Foi confirmado às pressas infelizmente após grave acidente. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o seu like. Bora girar a notícia. O empresário Otto Carneiro Silvestre, de 49 anos, identificado como uma das vítimas da queda de um helicóptero em Vargem Alta, na região sul do Espírito Santo, voltava da Grande Vitória, onde participou da Vitória Stony Fair, maior feira do setor de rochas ornamentais das Américas. A informação foi confirmada ao G1 pelo diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, um sindirochas, Selmo Freitas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma